Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo eu vou estar ensinando vocês a como pegar o novo token de Natal de 2019. Para estar conseguindo eles, basta encontrar os bonecos de neve que vão estar espalhados pelo mapa. Uma dica que eu dou para vocês para encontrar eles mais fácil é ir pela estrada que tem pelo jogo e vai seguindo ele no mapa bermuda, que quando você vai seguindo a estrada, você acaba avistando alguns desses bonecos. Quando você destrói ele, você consegue esses tokens e você utiliza ele no novo web-evento. Nesse web-evento você vai adquirindo um prêmio com cada token e esses prêmios não vão ser repetidos. Quando você conseguir todos os prêmios da linha bronze, você vai para a linha prata e depois para a linha ouro. E aí você consegue a sua skin do Noel totalmente de grátis. É bem interessante, basta você farmar bastante tokens e você consegue adquirir a sua skin grátis. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu! Valeu!